Seguinte, hoje eu vou falar nessa live aqui sobre egrégora, um nome muito falado atualmente, mas que a gente pouco sabe assim no sentido profundo e esotérico dessa palavra. A gente vai conversar nessa live sobre egrégora, cadeias mágicas, correntes magnéticas, choque de egrégora e assédio espiritual que acontece através de egrégoras. Ou seja, não é só coisa legal que vem através desse tema, então tema polêmico. E claro, existe também a parte muito positiva das egrégoras, mas a gente já está muito a par disso também. Bom, olha só, a egrégora é uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, emocionais e físicas proeminente de duas ou mais pessoas. Então, lembram-se de uma frase que Jesus dizia, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá? Isso é um exemplo muito bacana do que é uma egrégora. Então, a partir de duas pessoas, já é possível criar uma egrégora. Entendeu? E olha que interessante, a egrégora é a soma das energias egrégoras mentais, emocionais e físicas. Ou seja, existe dentro de uma egrégora formas pensamento poderosas, fazendo com que ela exista, formas emocionais e formas comportamento. Porque algumas egrégoras, elas trabalham com alguns rituais. Vamos falar de uma egrégora aqui, por exemplo, catolicismo, cristianismo, né? Da igreja católica. Tem vários rituais, então tem a páscoa, tem na missa, a própria missa tem vários rituais, onde só num certo momento que o fiel vai lá na frente receber uma bênção, que é a hóstia, enfim. Existem comportamentos, muitas vezes, que vão somando para a estrutura de uma egrégora. Tá bom. Aí, a egrégora foi formada lá no plano espiritual. Quando a egrégora é formada, e às vezes, gente, uma egrégora, existem egrégoras muito velhas, muito antigas, superiores ao nosso nascimento. Então, por exemplo, eu tenho 43 anos. Existem egrégoras que existem 5 mil anos. ou seja, elas já são anciãs. Pessoas morrem e nascem doando a essas egrégoras, suas formas pensamento, contribuindo com fluídos mentais, formas emocionais, fluídos emocionais e todo o comportamento ritualístico ali que aquela egrégora precisou. Nem todas as egrégoras são tão formais, que tem rituais e etc. Não. Quando a gente fala de um digital influencer, uma pessoa que tem, sei lá, mil seguidores, 2 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, um milhão de seguidores, isso é uma egrégora também. Entendeu? Isso se configura uma egrégora. Só que aí, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. A egrégora, a partir do momento que ela é criada, ela se torna um ente, só que um ente muito poderoso. Um ente, que eu quero dizer, é semelhante a uma entidade. Tá bom? Só que uma superentidade, porque ela é formada por centenas e milhares de pessoas que ajudaram com que ela tivesse aquela grandiosidade e aquele alcance que ela tem. Então, essa entidade que é uma egrégora, ela tanto pode, quando você entra num grupo, quando você entra, olha só, numa igreja, numa empresa, num clube, numa associação, numa família, num partido político, você está entrando numa egrégora. Quando você entra para seguir uma pessoa que você admira, você está entrando numa egrégora. A diferença é que existem egrégoras de extrema consciência, libertação para o nosso ser, e existem egrégoras que não trabalham para o bem maior. Não trabalham, tá? Muitas egrégoras, a gente não tem uma noção muito clara do que aquela egrégora tem por trás dela, se ela realmente é uma egrégora positiva ou se ela é uma egrégora negativa. A gente acaba entrando nessas egrégoras, olha só, cada um de nós é atraído para um círculo de relações do qual compõe o seu mundo. Então, quando eu tenho já várias opiniões, coisas que estão lá na minha personalidade, ou seja, já tem uma sintonia, já tem uma tendência para esse tipo de vibração ou aquele. E é a partir disso que eu vou criar o meu mundo, ou que eu vou me aproximar das egrégoras que são afins à minha energia. Até aí tudo bem, né? É uma questão de afinidade, a gente vai se sintonizando mesmo. Só que quando a gente entrar numa egrégora, a gente precisa ter esse entendimento de que ela é um ente espiritual. Quando a gente entra numa egrégora negativa, a gente pode sofrer assédios espirituais. Não de entidades individuais, mas desse ente maior e coletivo que é a egrégora. Realmente ela pode buscar você em sonhos, ela pode assediar você a ir cada vez mais fundo dentro desse sistema de egrégoras. Gente, eu adoro muito Eliphas Levi, tá? E ele tem um ensinamento bem profundo do qual ele fala bastante sobre egrégoras no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. E tem um capítulo lá onde ele fala das cadeias mágicas. Pra ele, egrégora é a mesma coisa que cadeias mágicas. E ele conta um exemplo bem interessante de Jean Jacques Rousseau, que foi um dos legisladores da Revolução Francesa. Bem, a gente sabe o que a Revolução Francesa representou pra França. Uma grande libertação, né? Ele foi o pioneiro, o que teve essa grande sacada. E ele juntou uma egrégora pra fazer a libertação de um país inteiro. Só que Eliphas Levi conta que no fim da vida de Jean Jacques Rousseau, ele foi tragado pelas cadeias magnéticas, pelas correntes magnéticas de uma egrégora de libertinos. E acabou abandonando sua família inteira. Acabou a sua vida na mesa de um bar, de um hotel, viciado em vários tipos de bebida, jogos, prostituição, esquecendo o propósito do qual ele tinha nascido, muitas vezes. Então vejam a importância de uma egrégora. Ela tanto em suas cadeias magnéticas, lotadas ali de formas pensamento, formas emocionais, formas comportamento, somadas a uma coletividade, umas centenas e milhares, muitas vezes, de pessoas. Ela tanto pode te levar pra cima, pra te fortalecer muito num propósito, como ela pode te arrastar para a decadência total. Então, quando a gente entra num grupo, numa associação, numa empresa, num clube, num partido político, a gente tem que ter essa noção espiritual do que é uma egrégora. Porque a gente não tá simplesmente só entrando num grupo. Tem uma vida aquela egrégora. Aquela coletividade existe no plano espiritual e ela pode ter influência sobre você. Quantas vezes a gente já não viu também uma pessoa que entra num grupo e ela começa a mudar a sua maneira de se vestir, o seu pensamento. Isso pode ser positivo ou negativo, tá? Não tô falando agora nesse sentido de ser bom ou ruim. Mas quero mostrar como a egrégora começa silenciosamente a modificar coisas no indivíduo. Então, qual que é, de verdade, a saída pra gente entrar numa egrégora e conseguir ter a nossa sanidade, né? Conseguir ter uma lucidez, uma clareza de não entrar numa egrégora e simplesmente perder a sua individualidade. Uma egrégora muito forte, às vezes, faz a gente perder a nossa individualidade, o nosso pensamento individual. A gente começa a pensar de forma coletiva, sem questionar se aquilo está realmente correto e de acordo com a minha vibração, com a minha alma. Entende? Então, o segredo pra isso é manter a sua individualidade, refazer e repensar da onde eu venho, quais são meus conceitos, qual é a minha raiz, qual que é o meu propósito, o que que eu acredito de verdade. E aí, eu estarei mais atento se eu não estou sendo diluído por uma egrégora, entende? Ou se realmente ela está me levando pra cima. Existem egrégoras maravilhosas, gente, tá? Olha só, às vezes você está muito fraco espiritualmente, muito frágil na vida mesmo. Aí você encontra um grupo, vou pegar um exemplo legal, o AA, né? A pessoa está viciada em vários tipos de bebidas, ela está com a sua vida desgraçada mesmo, ela entra no Alcoólicos Anônimos. O que que acontece com essa pessoa? A própria egrégora de pessoas que já passaram pelo problema e superaram, começa a fortalecer aquela pessoa, a animar aquela pessoa. E do nada, ela começa a ganhar uma força, uma inspiração. Então, quer dizer, existem egrégoras maravilhosas que vão te ajudar muito. Uma pessoa em depressão, às vezes ela entra numa egrégora religiosa e vai embora na sua evolução. Retoma o seu caminho de novo. Quantas histórias, a gente já não ouviu, de pessoas que dizem que foram na Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que chegaram no santuário de Nossa Senhora Aparecida e que lá dentro fizeram uma oração e receberam um milagre. Muitas vezes esse milagre é um benefício da egrégora, entende? Existem egrégoras que são egrégoras de milagres. Então, sabe, os santos, as pessoas que a gente admira muito, avatares, mestres ascensionados, eles têm uma egrégora de milagres, de magias, que conduz a gente o mais alto possível no nosso caminho de ascensão. E só por a gente estar ali, a gente recebe muito fortalecimento, sonhos, orientações, são coisas invisíveis. Por quê? Essas formas de pensamento que fazem parte da egrégora, formas emocionais, elas chegam pra gente. Principalmente se você é sensível. Outro exemplo que eu quero te dar. Olha, muitas vezes, eu ouço isso muito, gente, nas minhas meditações do YouTube, as pessoas falam assim, Priscila, eu comecei a fazer a sua meditação, sei lá, do coelho, e aí, antes de você falar, você vai entrar numa caverna. Eu já entrava numa caverna, Priscila. O que que tá acontecendo? Por que que isso aconteceu? Por causa da egrégora. Centenas de pessoas fizeram aquela meditação. Então, chega um momento que as formas pensamento da meditação, podem ser premeditadas pelas pessoas sensíveis. Então, parece que a pessoa tem um poder mágico. Na verdade, é a egrégora fazendo um poder mágico sobre você. Mostrando como é que a magia é feita. Como que a magia acontece. Claro que o indivíduo tem poder mágico também. Porque as egrégoras são formadas de indivíduos. Então, quer dizer, é o seu poder mágico, é o seu pensamento, é o seu sentimento, que faz uma egrégora acontecer. Agora, é muito importante a gente olhar essas cadeias magnéticas. Cadeias de egrégoras. Do qual a gente é muito assediado hoje em dia. Politicamente, entende? Então, assim, existem várias egrégoras que podem vir militar você. Mas você não pensa assim? Mas você não pensa assado? No fundo, essas egrégoras estão querendo novos adeptos? Estão querendo novas alminhas? Oferecendo a elas o seu pensamento, o seu sentimento e a sua vida. Então, diante de uma egrégora, você sempre tem que se manter lúcido. Sempre com o seu pensamento individual. Sempre contestando. Porque uma egrégora é um lugar vivo. Ainda que seja a mais maravilhosa da egrégora, você tem que manter o seu pensamento individual. Porque o indivíduo que você é, diante de uma egrégora, que é essa entidade coletiva que eu estou dizendo para vocês, é o que salva a gente no final. Entendeu? Manter a nossa individualidade. E questionar. Questionar. Não é questionar para ser do contra. É questionar porque isso é o trabalho do indivíduo. Ele quer saber por quê? Ele quer saber como funciona? Esse lado salva a gente. Entende? Diante de uma egrégora. Para não ficar parecendo uma coisa aleatória, uma regra que vale para tudo na vida. Não é. Diante de uma egrégora. O que salva você é o seu senso de individualidade. É quem você é. É o seu próprio raciocínio. Aquele que leva você a contestar as coisas. Que leva você a concluir por si mesmo. Tá bom? Então, olha só. Uma empresa, um clube, uma igreja, uma família, um partido político é uma egrégora. Então, quando você começa a namorar com uma pessoa, de repente você entra na família da pessoa e começa a ver que, engraçado, todas as mulheres são frágeis naquela família. E, de repente, você também vira uma mulher frágil que está obedecendo e, sem você prestar muita atenção, você está submissa àquela matriarca, àquela mãe do seu namorado, um exemplo, porque você entrou naquela família. Por que isso acontece? Por causa da força da egrégora. Entende? E aí, tanto a gente pode ser muito acolhido por uma egrégora, tipo, seja bem-vindo, você faz parte da egrégora, como você pode ser rejeitado por uma egrégora. Que é assim, ó, o namorado quis você, mas a família dele, não. Sua batalha, minha querida, não vai ser nada fácil. Se você tiver a egrégora familiar do seu parceiro contra você, é melhor que ela esteja a seu favor. Porque ela simplesmente não é uma força individual. Como eu disse, uma família, um clube, uma associação, um partido político, uma empresa, é formado por várias pessoas. É isso que configura uma egrégora. Então, são situações que a gente não pensa direito, né, se aquilo é uma egrégora ou não é. A gente só sente aquela dificuldade ou aquele acolhimento, mas são coisas que são derivadas de você entrar numa egrégora, ser bem aceito, ser bem acolhido por ela ou não. Agora, existem egrégoras de fortíssimo poder espiritual. Posso citar algumas a vocês aqui. Maçonaria, egrégoras religiosas, de seitas mesmo, ritualísticas. O que acontece? Vocês talvez já ouviram falar que tal pessoa fazia parte daquela seita ou daquela entidade religiosa e que, ao se desvincular daquela egrégora, tipo, não quer mais fazer parte dessa egrégora. Sua vida veio à desgraça total. Acidentes aconteceram à pessoa porque ela renunciou todos os votos que ela fez quando participava daquela egrégora mágica. O que acontece nesse caso? A egrégora, por isso que eu disse que ela pode ser um obsessor, ela pode fazer retaliações àquela pessoa que começa a ser contra os seus princípios. Sabe, tipo, aquele única pessoa que é como um espião dentro da egrégora? Bem, essa pessoa pode ser abafada pela entidade egrégora. As pessoas que compõem o grupo da egrégora, às vezes, não perceberam que aquela pessoa é uma espiã, mas a egrégora percebe. Ela percebe simplesmente que você não está doando a ela as suas formas pensamentos, suas formas emocionais. Você está ali, sem função nenhuma. Então, a egrégora pode se voltar contra você, sim. Ela pode expulsar você e, em alguns casos, dependendo da egrégora mágica, se ela for realmente mágica, você pode sofrer retaliações, como se fosse um obsessor espiritual. Então, se distanciar de uma egrégora não é uma coisa muito fácil. Dessas egrégoras que eu estou dizendo, assim, de escolas mágicas e etc., que podem não ser muito positivas, tá bom? Que tem sacrifícios de animais, então, quer dizer, tem já uma energia muito forte ali, configurando aquela egrégora. Vai saber, né, o que está por trás alimentando, o que formou de verdade aquela egrégora. Quantos anos tem aquela egrégora? Às vezes, ela é muito, muito, muito velha mesmo. Então, assim, o ideal, Eliphas Levi, ele fala que a gente não deve desafiar uma egrégora. Que a gente é só uma formiguinha diante de milhares de pessoas que formaram aquele ente que é aquela egrégora. A melhor coisa é você não entrar em egrégoras assim. Então, se você não confia assim, seu coração realmente não confia, entende? Não entre. Não entre. Isso também acontece com egrégoras de drogados, por exemplo. Então, uma pessoa que não quer sofrer a influência obsessora de uma egrégora de usuários de droga, ela não deve entrar ali. Porque se ela entrar ali, ela vai ser assediada com formas pensamento. O que seria formas pensamento? Ela fica se vendo toda hora, usando aquela droga. Como seria prazeroso ela usar aquela droga. E ela com um grupo de pessoas afins, todos naquela mesma vibração. Então, isso é um assédio real que uma egrégora faz. Fora as formas emocionais que ela também vai disparar pra você. Lembra que eu falei que Levi diz que as correntes magnéticas vão atuar sobre o indivíduo dentro de uma egrégora? Então, essas correntes de uma série de pessoas que usam droga, elas estarão chamando aquela pessoa. Chamando. Elas visitam você em sonho. Toda hora a pessoa pensa naquilo outra vez. Até que ela ceda novamente a egrégora e alimente mais um pouquinho aquela egrégora. E mais um dia, e fique mais um dia, e mais um mês, e uma semana, enfim. E dê a sua vida, os seus fluidos vitais, a sua energia pra ela. Então, em teoria, basicamente, uma egrégora não poderia existir se não fosse as pessoas. Como é que se destrói uma egrégora? Quando as pessoas vão saindo dessa egrégora. Tem que sair todo mundo. Aí ela pode se destruir. Mas o indivíduo em si não tem capacidade de destruir uma egrégora muito velha, formada por centenas e milhares de pessoas. A melhor coisa, então, é o quê? Sair fora dessa egrégora. Mas mesmo saindo, gente, você vai sentir as correntes magnéticas dessa egrégora vindo buscar você. E é real. Tem pessoas que relatam pra mim, até mesmo, assédios em sonhos. Mas você acredita que eu sonhei com isso e com isso e com isso? Que eu tava lá de novo e etc. Mas olha, eu não quero voltar lá, mas eu sonhei com isso. Você acredita nisso? Parece uma obsessão espiritual. Parece não. É uma obsessão espiritual. Então, esse é um lado muito interessante que eu quero trazer pra vocês. De egrégoras, que as pessoas, elas falam muito das egrégoras só num sentido muito maravilhoso. Existem egrégoras maravilhosas. Mas é importante conhecer o outro lado. Esse conceito e conhecimento das egrégoras foi uma coisa fundamental na formação do meu ser. Mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, eu cheguei nesse conhecimento aqui. Desse livro que eu falei pra vocês, Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. E aí eu pude aprender essa questão das egrégoras, das correntes magnéticas, das cadeias mágicas. Então, todas as vezes que eu entrava num grupo, eu pensava, bem, eu preciso aprender isso, isso, isso. Mas quando eu saí dessa egrégora, eu preciso ficar esperta de que talvez essa egrégora vá me assediar. Eu não vou cair nisso. Então, eu tinha essa esperteza, esse senso das orelhas em pés. Todas as vezes que eu entrava em qualquer uma das egrégoras, mesmo parecendo muito maravilhosa, eu sempre mantinha as minhas orelhas em pés. Por quê? Mesmo sendo maravilhoso, você tem que estar atento. Porque se trata de um conceito muito mágico. No livro, nesse livro, Eliphas Levi considera uma egrégora como uma cadeia mágica, como um ato mágico, entendeu? Então, ele diz assim, que todo o grande homem no mundo, o objetivo dele é construir uma cadeia mágica, é construir uma egrégora. Ou, traduzindo para os dias atuais, é ter centenas e milhares de seguidores. Porque isso vai fazer com que as suas ideias, os seus conceitos, atinjam milhares de pessoas, atinjam, talvez, um país inteiro, um mundo inteiro. Então, esse é o objetivo de um homem, um gênio, como ele diz no livro. Então, um gênio nasce, mas ele não será um gênio se ele não conseguir formar uma cadeia mágica ou uma egrégora. Então, se ele consegue o apoio espiritual de uma egrégora, o trabalho dele começa a ser galopante. Começa a ter uma abrangência social significativa. Quando esse gênio, porventura, morre, aí é que essa egrégora cresce ainda mais. Entende? É como se, ao morrer, aquela egrégora se expandisse e ascendesse. E, com a sua morte, ele levasse lá pra cima todo o propósito da sua egrégora. Ou da sua pequena cadeia mágica. Gente, quantas pessoas morrem e depois são santificadas? Às vezes, elas nem eram santas, né? Mas todas as obras, cada ação que elas fizeram se torna uma coisa incrível. Entende? E, claro, existem realmente pessoas notáveis. Que quando elas chegam a morrer no auge das suas obras, o que acontece com as obras delas? Tem uma ascensão vertiginosa. Então, ou mesmo quando a pessoa já tá, já não tem mais tanta influência social, mas morre, o trabalho dele também ressurge. Pela importância social que aquela pessoa teve. Então, é uma coisa muito interessante a gente pensar como que é a influência das egrégoras sobre nós. Das cadeias mágicas e das correntes magnéticas. E, olha, uma outra coisa que eu quero trazer pra atenção de vocês é o seguinte. Choque de egrégoras. O que que é choque de egrégora? Choque de egrégora. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa evangélica, frequenta a igreja evangélica, faz todos os rituais. E, de repente, ela começa a ir num centro de umbanda. Entendeu? Duas coisas acontecem aí. O choque de egrégora é essas correntes magnéticas, a igreja evangélica puxando a pessoa pra um lado. O novo lugar que a pessoa agora se permitiu, que é o centro de umbanda, puxando ela pro outro. Isso é num sentido espiritual. Só que, mentalmente, isso também começa a se manifestar na vida da pessoa. Exemplo, ela começa. Ai, eu não posso fazer isso porque é pecado. Aí, ela junta com o outro conceito lá da outra egrégora. Não, mas Jesus é Xangô e Xangô pode vir e pode fazer a justiça na minha vida. Ela começa, tipo, a entrar num parafuso. Maluco. Isso se chama choque de egrégora. Isso eu tô trazendo duas vertentes bem antagônicas. Mas, às vezes, a gente também cai num choque de egrégora numa coisa não tão diferente assim. Em coisas mais similares. Exemplo, estou fazendo um curso de mesa radiônica acturiana e agora comecei a fazer um curso de mesa aquantário. Pode dar um terrível choque de egrégora aí. Entendeu? Porque um tipo... Pode parecer que são similares. Ah, não, mas ambas trabalham com frequências da quinta dimensão, ambas trabalham com coisas muito similares, chamam até as mesmas entidades, só que um tem um sistema de trabalho, tá? Às vezes, tem ali sistema de chakras diferentes, nomenclaturas diferentes. Aí, qual que é a tendência do ser humano? Começar a querer comparar, né? Não, mas é esse sistema acturiano e o sistema... Aí, começa, ó, choques de egrégora. Começa a entrar em parafuso lá, ó. Se não é mental, também pode ser emocional. Ou até comportamental. Porque esse sistema ensina você de um jeito e esse ensina você de outro. Seja leal ao seu coração. Não misture as egrégoras. Espiritualmente, está acontecendo esse assédio aí das correntes magnéticas. Uma egrégora falando pra você, venha pra cá, venha pra cá. Outra falando, não, não, venha pra cá. E dentro de você, está uma série de conceitos e raciocínios de aprendizagem que vão ficar muito confusos. Muito confusos. Pra que você consiga ter uma escolha lúcida de qual que é o melhor caminho pra você. Não misture as egrégoras. Se você estiver fazendo mesa acturiana, faça ela até o fim. Acaba, conclui, aí você vem pra outra. Entendeu? Eram coisas similares. Pareciam que tinha tudo a ver uma com a outra. Mas tem coisa, gente, que não mistura no mundo espiritual. Entenda que quando você está entrando num lugar espiritual, você tem que ter respeito. E tem que ter respeito também por você. Então, assim, querer tudo e tudo junto, ao mesmo tempo, agora, choque de egrégoras. Gente, isso é muito comum. Eu conheço muitas pessoas diariamente que vêm falar pra mim relatos de choques de egrégora e nem sabiam que estavam sofrendo isso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque quando uma dessas pessoas vêm falar comigo de novo, eu simplesmente vou copiar o link desse vídeo e vou enviar pra essa pessoa. Pra ela entender toda a complexidade que é de uma egrégora. Então, quer ajuda da egrégora acturiana, da mesa radiônica acturiana, vai nela com foco, com lealdade, com respeito e troca energia com ela. Termina, conclui e depois vai pro outro entendimento, outro conhecimento. E não tente ficar misturando e comparando os sistemas de ensino. Porque eles realmente são diferentes. E eles precisam ser respeitados na originalidade do que eles estão trazendo ali pra você. Teve alguém que canalizou aquilo, que recebeu aquilo. E o universo é assim mesmo, ele é diferente em mil expressões diferentes de ensino. E de linguagens. Vai ficar salvo essa live sim, viu Edith? Porque eu vou deixar essa live aqui pra eu mesmo compartilhar pra muita gente. Depois, sempre quando esse assunto voltar, o pessoal me perguntar, eu já mandando pra eles. Tá bom? Então é isso. Você já se perguntou, meu querido amigo, minha querida amiga. Qual que é, quais são as egrégoras do qual você está se sentindo atraído? Que você está se sentindo seduzido por elas? Elas estão de acordo com o mundo que você quer criar? Você realmente está extraindo das egrégoras a força que você precisa? Ou você está doando a sua força para coisas totalmente inúteis? Do qual você não acredita de verdade? Que não vão modificar o mundo? Entenda essa grande participação. Partiu.